Oi pessoal, tudo bem? E o vídeo de hoje é daqueles que vocês amam de bastidores. Nem acredito que a gente tá indo gravar essa música, gente do céu. Como vocês souberam aí, roubaram o nosso carro. Roubaram o nosso carro. Roubaram o nosso carro nas férias. Olha só, que ironia do destino, não é mesmo? Tantas coisas aconteceram, mas a música vai sair. Amanhã, se Deus quiser, no canal da Laura, de manhã cedinho. Vocês vão acordar, tá muito legal. Então, a gente tá indo lá agora captar o áudio. A gente tá indo buscar elas na escola. Já separei a roupa aqui, ó, delas. Tá aqui, porque elas vão se trocar provavelmente na escola. Mas aí a gente para a almoça e daí vai direto, porque como a gente vai fazendo o período da tarde, o Gabrielzinho fica na escola e a gente vai com elas, porque pra elas não perderem aula, né? Elas têm aula de manhã. Então, bora lá acompanhar mais um bastidor de gravação de música. Tô animada. E é isso, bora lá. E aí, meninas. Partiu gravar? Partiu. Olha lá. Saindo da escola. Já fiz a lição de casa. Você já fez a lição de casa? Olha, a Laura é muito dedicada. Gente, Helena, fez, Helena? Eu não. Ih! Eu tô brincando pra fazer. Ah, pois é. Ah, caralho. Mas eu fiquei brincando. É porque a pessoa falou que não era preciso pegar o livro. É. É que a gente ia vir rapidão buscar vocês, mas deu... Mas é porque eu não... A gente atrasou. É. Tudo bem. Vai. Vai dar certo no fim das contas. Você viu o Gabriel dançar? Eu anotei a música. É mesmo? Olha só, já estamos chegando em Anápolis, gente. Aqui nessa cidadezinha que a gente grava os áudios das meninas. E olha o céu. Pra variar, a gente sempre mostra o céu. Um céuzão azul. Olha. Ah, e a gente tá com outro carro. Gente, o céu, os braços queimando no sol. Eu sei que vocês gostam dos bastidores porque tem spoilers. Quem tá afim de um spoiler aí? Grande. Então bora, ó. Ó. Aumenta o volume. Só batida. Não tem a letra ainda. Quer dizer... Ó. E aí, quem gostou da batida e eu gostei? Ficou bom, hein, Júlio? Hã? Mas o GPS, a gente tá chegando aqui e o GPS tá guiando a gente. Por isso que tá abaixando. Agora vai. Vocês sabem o que vai ser? O que vai sair disso, gente? Olha lá, olha lá. Prepara o coraçãozinho já. É verdade, tem uma van aqui. Aonde que não tem van nesse mundo, né, agora? Agora já prepara o coraçãozinho aí, né? Que vai ter que fazer, ó. Faz o coraçãozinho. Que até você vai ficar apaixonadinho. Joga de lado. Olha o recalco, faz o coraçãozinho. Que até você vai ficar apaixonadinho. Olha o spoiler, hein, minha gente. Olha que spoiler é esse. Meu Deus, amanhã, hein? Amanhã no canal das meninas. E aí, Lau? Ó, já tá no clima, já, hein? Tá animada? Tô. Animada é no dia do clipe, hein, né? É legal? É legal. É? E hoje vai sair a coreografia, hein? E aí, Nena, tá animada? Sim. Sim. Você é depois da Lau, hein? Ela já tá pronta lá, já. Tá ouvindo, tá ouvindo? Só que eu beijo, já que eu beboço, só que eu beboço. Toda a Barbie que eu vou fazer um para-pa-pa. Vai fazer um para-pa. Joga de ladinho, faz coraçãozinho. Que até o que vai ficar apaixonadinho. Que até o que vai ficar apaixonadinho. Oh, 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 oh. Falta o ar, Laura? Falta. Mas aí vai montando, vai fazendo parte por parte, né? Dá certo, né? Isso aí são coisas que só na edição a gente sabe. Fala oi pro vídeo lá, Malharo. Oi pro vídeo. É vídeo do vídeo. É. É aí, ó. Esse aí é o cara. O cara das batidas. Esse é o da gravação. E aí é isso aí, gente. E essa é a cara das vozes. Vamos lá, ó. Agora já terminamos. Não, gente, é muito rápido. Sério. Rápido assim, como é que fazer? Uma hora, né? Uma hora que fica ali repetindo, fazendo e repete. Mas é porque aqui no vídeo parece que é rápido, né? É isso. E olha só, já estamos no caminho de volta. E as meninas estão o quê? Acharam uma balinha diferente que o papai comprou pra elas. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Diferentona. E o que vai? Nossa. Ácida. Obrigada. Não, não é ácida. Não, obrigada. Imagino. E é isso. Daqui a pouquinho nós estamos chegando em casa. Daqui a pouquinho não, né? Demora mais pra vir e voltar do que na hora de captar a voz. Mas é divertido. É um dia diferente, né? Sim. E agora é só... A gente já recebeu a coreografia e... Ai, gente. É muito legal gravar música, sério. Eu fico muito animada no dia de gravar música. Você fica, tô vendo, Júlio? É porque é legal quando fica pronto, entendeu? É correria, Júlio. E é totalmente diferente do que a gente faz, assim, dos vídeos que a gente grava, entendeu? É uma experiência totalmente diferente. Mas agora a gente já tem mais... Já sabe mais ou menos como é que funciona, assim, já... Mas é sempre uma aventura gravar música. Vocês não têm ideia. É, meninas? É divertido? É. Chegamos em casa da gravação. Olha só. O Gabriel já tá aqui. Aonde? O carro da Barbie. No trailer. Nós vamos ter que pintar esse trailer aqui de spray preto. Fazer uns fogos lá do... Do Batman, do Homem-Aranha. Olha isso. E olha lá. As meninas estão o quê? Jogando vôlei. Elas falaram que elas querem uma rede, papai. Ó, cuidado com o Gabriel, hein? Não, papai. Joga pro papai, Gabriel. Ele tem que tomar as bolas dele com o carro lá, ó. Vai levar embora. Acabou, brincadeira. Tudo dá bola, pegou as bolas. É, daqui a pouco ele vai tirar a bola das meninas. Olha lá. Isso. Gabriel, como é que dirige? Como é que dirige? Deixa eu ver se você sabe dirigir. Deixa eu ver se você sabe dirigir. Mostra seu talento no volante, Gabriel. Vai. Deixa a bola aí, tá bom. A bola é a passageira dele, gente. Deixa ele. E agora vai dirigir, vem dirigir. Vai. Não, deixa ele dirigir, Helena. Ele vai dirigir. Não, ele vai dirigir. Ele não vai, não. Ele gosta de carona. Deixa ele junto. Vai. Vai, acelerando. Nossa, o Gabriel tá acelerando? É, ele não acelerando. Meu Deus, para, vai bater. Meu Deus. Dá ré, 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 ré. Vai. Uau, como a Laura é forte. Vai. Será que tem alguma bola embaixo desse carrinho? Vai, Helena. Bora, Helena. O Gabriel gosta do mal feito, né, Laura? Laura. Laura. Meu Deus do céu, gente. Todo dia é a mesma coisa. Tá escuro o quintal. Não tá não. Tá apagada a luz lá, ó. Ah, vocês andam tanto que chega a acabar a bateria do carro. O carro fala assim, gente, me esquece, por favor. Olha o que que o Gabriel tá fazendo. O que que você tá fazendo? É carro do carro? Vai. Um, dois, três e já. Foi embora. Cadê o carro? Ah, cadê o carro? É, eu vou voltar. Onde que tá o castelo inflável, gente? A gente vive arrastando as coisas dentro do quintal. Vocês não têm noção, ó. A gente tira de lá, põe pra cá. De lá, põe pra cá. Agora é sua vez o desafio, Júlio. Pra você ver como é que é difícil. Ah. Fala sério. Ruim. Vai ficar sem domar água. Bom, gente, então. O vlog vai ficando por aqui. Esse foi mais um bastidor. E espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like aí. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E amanhã, nove horas da manhã, o clipe lindo e maravilhoso da música nova, que vocês têm muitos spoilers aqui, vai estar no YouTube, aqui, né, no canal da Laura. E em todas as... A música vai estar em todas as plataformas, tá? Então, é isso. Tô muito feliz. Super beijo. Até o próximo vídeo. Dá tchau aqui. Dá tchau, Gabriel. Dá tchau, pessoal. Ah, não. Ah, não. O carro dele atolou. Atolou ou quebrou? Não. Aconteceu nada. Dá tchau. Dá tchau, Lau. Tchau. Caí da grama. Tchau. Dá tchau, Nena. Vem dá tchau. Dá tchau, Gabriel. Gabriel não dá tchau. Manda um beijo pro pessoal. Ele quebrou o carro. Não, é assim. Dá tchau, Nena. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.